Pessoal, é o seguinte, estou aqui com o Mi 9 Lite que acabei de ser notificado para receber a atualização MiUI 11, o primeiro smartphone que eu tenho aqui em mãos, o Mi 9 Lite, porque o Redmi Note 7 já recebeu a atualização, mas eu já vendi o meu. E olha só, já recebeu a atualização, só preciso agora reiniciar. Deixa eu gravar a tela aqui rapidamente para a gente ver superficialmente o que é que vem nesta nova atualização. Então vou falar resumidamente aqui, o primeiro detalhe é o design abrangente otimizado para dispositivos de tela infinita. Tela infinita é aqueles aparelhos com bordas reduzidas, como exatamente esse aqui, o Mi 9 Lite, exibição ambiente, tela sempre ativa, que é o Always On Display. Para os aparelhos com tela AMOLED ou OLED, quando você bloqueia a tela, aparecem algumas informações mesmo com a tela bloqueada. Vocês provavelmente já conhecem esse recurso, tem os sons de natureza, que é para o alarme, por exemplo. O toque do alarme nunca vai ser o mesmo, vai ser dependendo do ambiente, da situação, do clima. E são aqueles sons bem, sabe, que não te acordam de uma vez. Um som bem tranquilo para você acordar tranquilamente. Uma coisa bem inovadora. Eu vou atualizar já já e a gente vai ver mais a fundo como são esses toques. Compartilhamento, me transfira arquivos de telefone para telefone, a velocidade surpreendente, documentos. Você vai ter agora acesso a uma prévia dos documentos antes de abrir no gerenciador de arquivos. Impressão, você pode imprimir fotos e arquivos diretamente do seu telefone sem precisar instalar nenhum app. E mais recursos, tarefas, gerenciar suas tarefas, um monte de coisas aqui. Esses aqui são recursos pequenos, não vale a pena descrever aqui. Outras novidades no sistema. Novo editor, compartilhar e personalizar suas capturas de tela. Está muito mais fácil agora a otimização, modo de bolso para tela de bloqueio e atualização do parte de segurança Android para outubro de 2019. Segurança do sistema aprimorado. São recursos pequenos também, não tem mudanças visuais assim. Outro recurso aqui, pulando aqui para tela de bloqueio, barra de status e área de notificações. Novo, mais formatos de relógio na tela sempre ativa, como eu falei no início do vídeo. Novo, diferentes opções para ocultação do Entile. Interessante também, otimização do ícone da agenda com a tela desligada. Otimização, interface de layouts melhorados. Otimização, tempo de resposta. Então, outros recursos aqui. Vamos pular agora para o AppVault. É a inclusão de outros aplicativos nativos no sistema, como esse aí, AppVault. Esse AppVault aqui, eu não sei exatamente o que é, mas a gente vai ver depois da atualização. Acelerador de jogos. Vai incluir um aplicativo nativo, né? O Game Turbo, vamos dizer assim. Agora você tem no menu adicional o Game Turbo. É aberto ao deslizar continuamente. Agora você pode criar um atalho para o Game Turbo na tela inicial. Página inicial do Game Turbo atualizada. Brilho automático. Gesto de captura de tela. E modo de leitura podem ser desativados automaticamente quando o Game Turbo for ativado. Uma grande atualização para a caixa de ferramentas no Game Turbo. Incluindo jogos ativos em segundo plano e alternância entre castões cinza e dados. Vou clicar agora em reiniciar. Como vocês estão clicando aqui. Opa, cliquei errado, mano. Reiniciar. Reiniciou. Já, já eu volto para mostrar as novidades aqui para vocês. Beleza? Ok, pessoal. O meu Mi 9 Lite já está atualizado. Tudo mudou aqui. Eu vou mostrar para vocês todas as novidades. Mas, antes de mais nada, eu quero que vocês deem um like a esse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. E se você é novo aqui no canal, convido a vocês a se inscreverem no canal para acompanhar outras novidades como essas. Ok, agora vamos lá conferir as novidades. Acessando o menu configurações para você ativar o modo Game Turbo. Você tem que acessar aqui as configurações e buscar aqui por Game Turbo. E tem aqui as opções para você ativar o atalho e mostrar na tela inicial. Porque não vem um aplicativo instalado. Tem essa configuração no menu de configurações. Por exemplo, você acessa aqui as configurações. E tem a opção aqui de atalho na tela inicial. Você ativa isso aqui e já era. Já aparece o atalho lá na tela inicial. Como esse aqui, por exemplo. Aí você vai ter acesso rápido ao Game Turbo, por exemplo. Então, ele tem várias configurações aqui. Uma delas é as configurações individuais para cada jogo. Como, por exemplo, aqui. Área resistente a toques. Você pode deixar aqui no padrão, no pequeno, médio ou grande. E também tem essa opção aqui na parte mais inferior. Visuais aprimorados. Que você pode melhorar os contrastes e aprimorar os detalhes para os jogos. Você pode deixar aqui no original, no moderado, no forte ou no extremo. E tem várias outras configurações aqui. Que fica a seu critério modificar cada uma delas conforme você deseje. Beleza? Acessando aqui o menu arquivo. Na verdade, o aplicativo arquivo. Agora ele mostra algumas miniaturas. Quando você for visualizar algum conteúdo. Ele já mostra algumas miniaturas aqui dos aplicativos. Ou das imagens ou documentos que foram baixados. Ou transferidos para o smartphone recentemente. Beleza? Outra configuração aqui muito interessante nessa nova atualização. Que eu gostei bastante. É aqui, ó. Você acessa aqui. Exibição, ambiente e tela de bloqueio. E você tem agora a opção da tela sempre ativa. Que para algumas pessoas conhecem como o quê? Always on display. Como vem nos aparelhos da Samsung. Mano. Mas tem muitas opções muito interessantes nessa opção aqui. Você acessa aqui, por exemplo. Toca nessa imagem. Olha só quantas opções você tem aqui. Para deixar na tela de bloqueio, pessoal. O que é muito interessante. Muito interessante. Eu vou bloquear a tela aqui. Mas parece que vai parar a gravação. Porque não pode bloquear. Para mostrar essa tela aqui para vocês. Bloqueando aqui. Olha só como a tela fica, mano. Que relógio animal. Que informação. Muito top, né? Isso aqui. Você pode modificar. Outro detalhe também nessa nova atualização. Aqui o sensor de impressões digitais. Eu não sei se é impressão minha. Mas parece que ficou muito mais rápido. Olha só agora. Não demora praticamente nada, velho. Muito rápido. E você já viu aqui na tela de bloqueio? Essa tela animada agora no aplicativo Temas. Você acessa aqui os papéis de paredes. E agora você tem aqui, ó. New Live Hall Paper. Ou seja, papéis de paredes animados. E tem um melhor que o outro, mano. Olha só isso aqui, mano. Olha só isso aqui. Isso aqui fica sempre ativo. Eu acho que vai comer uma bateria lera, né? Mas a gente vai ver mais para frente se realmente consome muita bateria ou não. Eu deixei esse aqui ativado. Que foi o mais assim. Poxa. Topzera demais. Já está aplicado. E vocês podem ver que ele aparece aqui, ó. Na tela de bloqueio. E, mano, a galera vai pirar demais. Os colegas aqui, quando eu mostrar essa tela aqui, vão ficar piradinhos. Outra grande novidade está no aplicativo de alarme. Porque sabe quando você não quer ser acordado assim? Sabe quando você quer ser acordado com calma, sabe? Com jeitinho, para você levantar ali de boa. Então a Xiaomi trabalhou nisso. Os toques agora são... Você pode definir aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Toque do alarme. Você pode selecionar aqui, alarme da natureza. E os toques vão ser bem leves para te acordar tranquilamente. Som de água. Sabe? Aquelas coisas bem tranquilas para te acordar da melhor forma possível. Então vocês estão vendo aí um exemplo desses toques. Toque bem tranquilo. Ó, mano. Você acordar com um toque desse aqui, parceiro. É tudo o que você queria, né? Vai fazer o quê, né? Os toques são bem gostosos aqui de ouvir. Esse aqui não é tão gostoso assim não, viu? Esse aqui não gostei. Alarme de clima. Então você pode definir aqui, ó. Alarme da natureza. Ok. Finalizando, vocês podem deixar aqui alarme da natureza. Que aí os toques não vão ficar padrões, né? Vai depender muito da situação, da hora que você está sendo acordado. Então a Xiaomi vai entender isso. E você também pode desativar e encontrar um toque. Definir um toque que você realmente queira. Esse toque de alarme de natureza, ele reúne vários outros toques. Um toque bem leves para te acordar da melhor forma possível. E basicamente é isso. São essas novidades que foram incorporadas aqui na MIUI 11. Se tem outra novidade que eu não falei aqui no vídeo, vocês deixam aí na descrição do vídeo para eu aprender mais, né? Porque vai que apareceu alguma coisa e eu não percebi. E às vezes as pessoas também atualizaram e não perceberam algumas mudanças que eu não comentei neste vídeo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Um grande abraço.